Noia, apavoro, desespero, tá louco sua londra gorda, só fala em mim, atarracalho, de você em total descontrole, chocou o gado, Descontrole, segunda, oito e meia da noite. Compra agora mesmo o seu Uniband nota 10 edição folia, são um milhão e cinquenta mil reais por série, Uma verdadeira folia de prêmios com muitas chances de ganhar, quer dizer, milhares de prêmios instantâneos, Três sorteios de cento e cinco mil reais e o sorteio final de trezentos mil reais e tudo isso por apenas cinco reais. Ah, e nesse domingo já tem sorteio, são cento e cinco mil reais esperando por você. Uniband nota 10, a vida que você sempre quis. O melhor do Carnaval 2002 é aqui, você não pode perder, uma festa de tirar o fôlego, Lindas mulheres, cenas inéditas e muita folia no salão, não deixe pra depois, ligue já, 5574-8474. Por apenas trinta e nove e noventa, você leva o Carnaval mais quente do Brasil, com tudo aquilo que a TV não pode mostrar. Não perca tempo, ligue já, 5574-8474. Por apenas trinta e nove e noventa, mais um produto Brasileirinhas. Você está assistindo O Mercador das Trevas. O dia em que a Gainstein brilhou ainda mais, a Teletax chegou ao tri com sucesso e a Nestlé abiscoitou o prêmio. Top of Mind 2001, a mais importante premiação de marcas do mercado baiano. Notícias, informações e atualidades. Assista a Agência Cidadania, de segunda a sexta, ao meio-dia e meia. Não perca. Está todo mundo comprando o Uniband nota 10? Série Folia. E você, preparado para faturar 105 mil reais? Ah, você acha que eu vou perder essa bolada? E você pode ganhar na hora até 40 mil reais do prêmio instantâneo. Ah, será? E a senhora já comprou um Uniband nota 10? Só não, moço. Para a família inteira. Está vendo, sua? Tem que comprar para poder ganhar. Domingo, você pode ganhar 105 mil reais. Uniband nota 10. A vida que você sempre quer. Domingo, tem show na Band. É o show do esporte no melhor das Olimpíadas de Inverno. No Campeonato Nacional de Basquete e na Superliga. Show do esporte, nesse domingo ao meio-dia. Suas noites calmas estão com os dias contados. Com Otávio Mesquita, você terá um bom motivo para não dormir cedo, nesta segunda, na Band. Compra, clara mesmo, o seu Uniband nota 10 edição folia. São 1 milhão e 50 mil reais por série. Uma verdadeira folia de prêmios com muitas chances de ganhar. Quer ver? Milhares de prêmios instantâneos. Três sorteios de 105 mil reais. E o sorteio final de 300 mil reais. E tudo isso por apenas 5 reais. Ah, e nesse domingo já tem sorteio. São 105 mil reais esperando por você. Uniband nota 10. A vida que você sempre quis. Conheça os produtos Band Music. Entre no site da Band e visite nossa página. www.band.com.br Barra Band Music. Lançamentos e sucessos de ontem, de hoje e de sempre. No site da Band Music, você entra no ritmo do novo século. Com dicas e informações afinadas com o seu jeito de ser e se divertir. Band Music. Entretenimento com qualidade digital. Você está assistindo o Mercador das Trevas. O dia em que a Santana mostrou a receita do sucesso. A Indaiá matou a sede de Vitória. E a Videohobby repetiu o filme. Top of Mind 2001. A mais importante premiação de marcas do mercado baiano. Notícias, informações e atualidades. Assista a Agência Cidadania. De segunda a sexta, ao meio-dia e meia. Não perca. Tem sofrer um naufrágio no amor, várias estrelas a me guiar. E o navegamento em qualquer direção. Você veio pra me iluminar. Te entreguei o meu coração. E chapa perdido no mar. Lá desde o amor você me encontrou. Toma luz no alto ou marear. Tem sofrer um naufrágio no amor, várias estrelas a me guiar. E o navegamento em qualquer direção. Steve Martin só queria um periado tranquilo. Mas ganhou três dias com muita confusão. Antes só do que mal acompanhado com John Candy. Neste domingo, seis da tarde. Nóia. Apavoro. Desespero. Você tá louco, sua londra gorda. Essa fala é minha, tá na casa. E você em total descontrole. Chacolgado. Tá bom, Chigão. Você tá querendo me derrubar? Descontrole. Segunda. Oito e meia da noite. Ai, todo sábio eu dou aquele trato no carro do velho. Pra dar um rolezinho por aí. Mas ai como eu queria ter grana pra comprar meu carro, viu? Ô, filhão, caprichou, hein? Ó, você viu? Vou te dar teu presente. Comprei o Uniband Nota 10 pra você. Que isso, pai? Uniband Nota 10. Um milhão e cinquenta mil reais por série. E você pode ganhar até quarenta mil no prêmio instantâneo. Já entendi, já entendi. Isso quer dizer que é quase a chave do meu carro, é isso? É, Uniband Nota 10. Compre já o seu. Chegou o verão. Abre o sol e Teu Praia. Boogie Boogie Bye Bye Boogie Boogie Bye Boogie Boogie Bye Bye CD Seu Praia, a trilha sonora deste verão Mas eu tô rindo à toa Lá de tarde e noite Vamos lá nas lojas Você está assistindo O Mercador das Trevas Jornal Bande Bahia, jornalismo com isenção e credibilidade De segunda a sexta às sete e cinco da noite Os fatos que são notícias em Salvador e na Bahia Com a Adriana Nogueira e a melhor equipe do jornalismo baiano Jornal Bande Bahia, oferecimento Patrocínios Petrobras Mas pode chamar de compromisso Bradesco, colocando você sempre à frente Na Central Tech Instalações Térmicas Você encontra a mais avançada tecnologia mundial Em climatização de ambientes Air Split Ambiente Air Split Paradutos Self Container Rooftop Sistema de água gelada Elaboração de projetos Manutenção de centrais de ar E muito mais Central Tech Qualidade e seriedade no que faz Travessa 8 de dezembro Regis Pacheco Uruguai 315-0542 Domingo Tem decisão do primeiro turno na Super Liga Masculina Telemig Celular Minas E Ubra Quem ganha é você Domingo 13h45 da tarde Profiler Próximo episódio Ele nos deu 24 horas O prazo final é 3h6 da manhã Profiler Os poderes da mente A serviço da justiça Neste domingo 10h30 da noite Olá meus amigos O consórcio Casa Fácil Sopab está crescendo cada vez mais Diariamente mais e mais pessoas Vem se unindo a milhares que já entenderam Que o consórcio é a maneira mais fácil E mais barata de comprar a sua casa própria E que o consórcio Casa Fácil Sopab é o melhor que existe São mais de 9 mil famílias que já estão morando no que é seu Sem pagar aluguel Casas em 120 meses Com prestações que vão diminuindo Sem juros nem fiador Só no consórcio Casa Fácil Sopab Ligue agora 0800 880 8181 Compra claro mesmo O seu Uniban de nota 10 edição folia São 1 milhão e 50 mil reais por série Uma verdadeira folia de prêmios Com muitas chances de ganhar Milhares de prêmios instantâneos Três sorteios de 105 mil reais E o sorteio final De 300 mil reais E tudo isso por apenas 5 reais Ah, e neste domingo Já tem sorteio São 105 mil reais Esperando por você Uniban de nota 10 A vida que você sempre quis Você está assistindo O Mercador das Trevas As dicas para que você aproveite melhor a sua viagem Os melhores roteiros nacionais e internacionais E as notícias do turismo Domingo às 9h30 da manhã No Passaporte com Heloísa Braga Oferecimento Fundação José Carvalho Investindo no futuro da criança VASP Conheça o Brasil com a VASP Bahia Tursa Órgão Oficial de Turismo Essa é a cara de alegria De quem tem um Toyota E essa é a super cara de alegria De quem vai comprar um Toyota na Gebers A Gebers De cara nova Está festejando os novos modelos Toyota 2002 Com a promoção super cara de alegria Além de parcelar o Corolla E a Hilux Em até 24 meses Você tem um super desconto Na compra do seu Corolla 2002 Promoção super cara de alegria Gebers Veículos Sua concessionária Toyota em Salvador Há situações em que muito calor Gera um certo friozinho Uma espécie de arrepio Que queima por dentro E sempre ataca nas noites de sábado Às duas da manhã Suas noites calmas Estão com os dias contados Com Otávio Mesquita Você terá um bom motivo Para não dormir cedo Nesta segunda Na Band Ai, todo sábio Eu dou aquele trato No carro do velho Pra dar um rolezinho por aí Mas ai, como eu queria ter grana Pra comprar meu carro, viu? Ô, filhão, caprichou, hein? Nossa, viu? Vou te dar até um presente Comprei o Uniband Nota 10 pra você Que isso, pai? Uniband Nota 10 Um milhão e cinquenta mil reais por série E você pode ganhar até quarenta mil No prêmio instantâneo Já entendi, já entendi Isso quer dizer que é quase a chave do meu carro É isso? É, Uniband Nota 10 Compre já o seu Já está à venda Nas lojas O CD O som da casa O som da casa Lançamento Skyblow RDS E o nosso programa Prato da casa Agora acontece Sábado Nove e meia da manhã E aos domingos Nove horas E eu estou aguardando você Até lá Prato da casa Oferecimento Mais barato Mais barato Extra Farinha de trigo Boa sorte A receita que sempre dá certo Só coco Não arrisque sua receita Use produtos de qualidade No boxe Jogar toalha É senão desistir Desistir Às vezes É a pior solução O bom mesmo É persistir Continuar No caso das obras sociais Irmã Dulce Continuar sem ter Salvar vidas Muitas vidas Somente no ano passado Foram novecentos e cinquenta mil Atendimentos Para continuar Eles precisam De nossa ajuda Dois suas notas fiscais Para Irmã Dulce Não deixe esse trabalho Tão bonito parar José Wilker Paulo Betti E Ítalo Rossi Tão loucos por ela Vera Fischer Em Doida Demais Premiado no Festival de Gramado Nesta segunda Dez da noite